O Emerson Luiz, tem notícias sobre os professores aí da rede estadual de ensino, a Assembleia recebeu agora de manhã um projeto aí do governo do Estado, esses dias o Estado aumentou aí para 5 mil, né, o piso, o que que vem agora, Emerson? É isso, espera-se, pelo menos essa expectativa, que seja colocado esse novo valor em prática, porque foi rapidinho, hein, Rodrigo? A aprovação, dois meses apenas, esse trâmite burocrático agora fica a expectativa para que ele seja implantado. Diferente do primeiro, voltado para os docentes em início de carreira e que trabalham 40 horas, o novo piso trata dos profissionais que possuem no currículo mestrado, doutorado, entre outras especializações. O projeto estabelece que o professor em final de carreira não receberá menos de 11 mil reais, o valor anterior era de 8 mil. Estima-se que a descompactação salarial vai atingir cerca de 23% de todo o magistério catarinense. A proposta integra uma série de proposições para a reposição salarial de todos os servidores, principalmente por conta dos atrasos nos reajustes e o aumento da inflação. Os documentos são encaminhados pelo Executivo individualmente. Os profissionais da segurança pública também contam com o projeto entregue. A votação pelo plenário vai ocorrer após a entrega de todos os projetos de lei. Dois meses então, após a aprovação do novo piso salarial de 5 mil, o governo enviou então esse projeto de lei para a descompactação da tabela salarial dos professores da rede estadual de ensino. Rodrigo.